Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Pandinha Game e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Kogama aqui no canal. E para o vídeo de hoje, galera, eu decidi trazer um mapa que foi recomendado por um inscrito chamado Parkour dos Experts. E junto aqui comigo estão, claro, os inscritos Experts que vão participar deste mapa comigo. Eu não sei se dá para ver o nome de vocês aí, ó, ficou bem bacana mesmo. E olha que bacana, galera, olha as skins de vocês. Vocês estão demais, cara, vocês fazem cada skin incrível. Tipo, eu curto muito as skins de vocês, mas sim, mas enrolação, vamos nessa, vamos começar. E se vocês repararem, o mapa está todo em clima de Natal, está muito bacana mesmo. Ali tem umas cabeças de Minion e aqui está a bandeira do final, mas não existe bandeira. Uhul, e ali tinha um goldenote, que eu nem li o que estava escrito. Coleca em HD, senão dá lag. Ok, olá, meu nome é Kratos e vou lhe acompanhar neste parkour. Opa, muito obrigada, você é bem interessante. Vamos tentar não encostar no veneno e... Opa, será que eu consigo? Hum... Eu acho que eu consigo. Ah, vem, 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 vem. Aê! Boa, galera, boa! Todos nós pegamos a vida ali, né? O suprimento médico para tirar o veneno, porque é ruim. E, caraca, está toda a galera aqui reunida neste parkour. Ahn... Está muito bacana, velho, está muito bacana. Não é um parkour tão difícil, apesar do título do mapa. Opa, como é que a gente vai entrar na boca do bicho? Ah, eu vou cair! Como é que entra? Ah, entrei, boa! Não é um parkour muito difícil, mas é um parkour divertido. Eu gosto de parkour. Se bem que vocês andam me mandando muito mapas de parkour, galera. E, tipo, me mandem mapas de aventura também. Eu acho que fica bem interessante ver a historinha de vocês. Eu sinto falta das historinhas que vocês mandam para mim. E... Ferrou! Ferrou! Porque vão matar a gente, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Uh! Uh! A gente tem que tomar cuidado para não pegar aqui a vida, ó. Porque se essa vida a gente pegar, a gente morre, entendeu? Não dá, não dá, não dá. Vamos pegar aqui a vida para não envenenar ninguém sem querer. E vamos nessa. Já estamos aqui no parkour. E olha, tinha uma imagem bem bacana ali de esportes. Ah, não caia! Não! Quase que eu caio também. Quem é esse aqui? É um espartano. Brincadeira, eu não sei o que é. Mas, enfim, vamos continuar. Cadê a galera? Ali para trás. Beleza. Estão todos... Nossa! Quase que eu caí. Não! Eu pensei que era uma escada. Mas tinha uns buracos entre ela. Meu Deus! Pandinha do céu! Que isso! Ué, a gente volta aqui? Não tem checkpoint? Ué! Está todo mundo voando? Por quê? Eu acho que foi minha internet que deu uma bugadinha, galera. Foi minha internet que deu uma bugadinha. Mas, nada aqui impossibilite. Eu podia fazer parkour porque eu sou muito parkoureira. Só que não. Pandinha não é parkourira. Pandinha... Ela é meio ruim no parkour, galera. Eu sei. Eu sei. Olha a skin do Rue Rue. Muito da hora. Beleza. Agora vamos fazer aqui um parkour. Vamos? Use o seu instinto ninja e pule neste parkour. Meu instinto ninja, galera. Vamos nessa. Uuuu! Não! Não! Que burra! Tentei fazer o impulso cair. Cara, se eu caio em parkour easy com esse, eu posso cair no mais difícil também, né, galera? Porque Pandinha é meu noob. Pandinha é meu noob. Vamos nessa, então. Eu acho que não era pra gente ter feito o impulso ali. Eu acho que era só pra gente ter, sei lá... Opa! Parkour em árvore. Árvores somos nós, esse. Uhul! Uhul! Não! Não! Não caia, Pandinha. Aê! Boa! Passamos de primeira. Ih! Alguém entrou no chão. Ué! Vá reto. Ponte invisível. Opa! Então a gente pode ir reto, porque aqui é uma ponte invisível. Beleza? Agora vamos pegar aqui fase 9. Tranquilo, tranquilo, galera. Esse parkour tá tranquilo. O bacana dos mapas de parkour é que todo mapa tem uma coisa diferente. Eu sei que muitos botam coisas parecidas. Pule, ok. Mas cada mapa tem a sua... A sua... Característica. Eu acho muito interessante, por isso que eu sempre trago. Porém, eu quero ver mapas diferentes, galera. Então se quiserem me mandar mapas, tipo... Mapas de aventura, me mandem, por favor. Vamos, faltam mais fases. Ok, não tenha pressa. Fase 11. Já estamos na fase 11. Outra coisa, galera. É tipo assim... Vocês me mandam mapas na fanpage. Geralmente, quando eu vou gravar, eu gosto de olhar o mapa antes. Pra ver se vai dar um vídeo bacana. Porém, o vídeo de ontem... Eu não olhei o mapa. Eu achava que o mapa, ele era grande, né? Entre aspas. E ficou pequeno. Algumas pessoas não gostaram do vídeo ter ficado pequeno. Mas, como eu disse pra vocês... Eu gosto de trazer mapas de vocês pra mostrar o que vocês sabem fazer. E não só pra trazer vídeos, sei lá, bons. Porque se fosse assim, eu escolheria um mapa, tipo, muito popular. Que todo mundo joga. E eu não mostraria o mapa de vocês. O que seria chato. Porque eu sei que muita gente quer ver o mapa deles aparecendo em vídeo. E com certeza, galera, são muitos mapas que sempre eu deixo de gravar. Porque, geralmente, não consigo gravar um vídeo longo. Um vídeo mais obelos, né? Porque eu sei que muitos gostam também de vídeos cumpridos. Pra ver aqui o... O pandeiro se desafiando. Galera, eu não sei pra onde eu vou. Hum... Cara, eu acho que nem aí não. Eu acho que é aqui. Sempre vá... Ué? Acabou? Não, não acabou. Tá escrito aqui. E se gostaram, deem um like que ajuda muito. Continuação. Nossa. Continuação, galera. Então vamos nessa. Vamos continuar. Eu nem sei se tinha gente na frente. Ah, trisquei no veneno. Não. O que aconteceu? Por que tem gente xingando no chat? Meu Deus. Deve estar um pouco difícil pra eles, né? Então... É... Não sei, galera. Não sei. Não xinguem, pessoal. É feio. Não xinguem. Ok. Ok. Boa, boa. Ah, galera. Uma coisa que eu nunca trouxe pro canal foi mapas de PVP. De vez em quando eu trago um mapa pra vocês que tenha minigames de PVP. Porém, vocês não mandam mapas assim. Eu fui ver na fanpage e só tinha parkour. Tipo, parkour. Tanto que o mapa do... Ah... Os mapas de aventuras que eu queria tanto trazer pro canal, vocês não tão mais fazendo. Não sei o que que é. Ah... Sentindo falta daquelas histórias bacanas. Tipo, quem matou o home. A aventura com os minions. Mas vocês não andam fazendo mais. Vocês só fazem parkour e... Tipo, minigames. Ah, gente. Que trollagem é essa ali no final? Foi mal, galera. Foi mal. Fazia meio que no bo. Mas também eu tava... Tava saltando que nem uma estranha aqui. Sei lá. Eu acho que eu tava meia bêbada. Não! Tô vendo que eu vou ficar aqui pra sempre. O mapa tem 50 minutos, se eu não me engano. Quando... Não sei como funciona esses tempos. Mas... Deve ser bacola, galera. Deve ser bacola. Opa! Não! Pera! A pandezinha não cai, ó. Pera aí. Algumas partes eu tenho que tomar cuidado. Vamos lá, pessoal. Força pra pandezinha conseguir. Porque pandezinha precisa. Beleza. Eu que só errei antes porque pandezinha é meio distraída. Mas siga reto. Siga reto. Ok. Eu vou saltar, né? Porque, sei lá. Uh! Eita! Eu vim parar em cima da árvore, galera. Olha isso, cara. Nossa! O que foi isso? Meu espaço não funcionou ali no final. Que coisa mais absurda. Que horror. Ai, meu Deus. Como é que é, galera? Como é que é, gente? Ó, eu tô saltando. Vocês devem estar ouvindo eu esmagando meu espaço aqui. E, tipo, não tá funcionando, né? Pode usar, pode usar, por favor. Aí, boa! Boa, gente! Fase 18. Olha só, fase 18. Será que quantas fases tem nesse mapa? Muito interessante. Então, galera. É uma dica que eu dou pra vocês. Querem a... Pra vocês mandarem mapas mais... Tipo, aventura. Essas coisas. Os PVPs, se quiserem também. Ah... Aí vocês vão falar. Pode ver. Mas eu mando. Mas eu mando. Porém, o seu mapa tem alguns requisitos que a pandinha não curte. E por isso ela não traz. Então, fiquem bem atentos aí às regrinhas que a pandinha coloca. Pra que o seu mapa apareça em vídeo, galera. Uhul! Boa! Boa, boa, boa. Aê! Galera, eu tô querendo mapas pro Natal. Que tal vocês fazerem uns mapas com tema de Natal? Acho que ficaria bacana, hein? O que vocês acham? É uma ideia aí pra vocês. Eu não sei se o Kogama vai fazer evento de Natal. Possivelmente. Porque ele sempre faz eventos. Caso não fizer, não tem problema. Vocês mesmos fazem os seus próprios eventos. Bom, beleza. Agora eu percebi. Deixa eu dar uma olhada. Galera, as quinas aqui, ó. Dá pra gente burlar o parkour. Ó, tá vendo? Então, ele tem que fazer uma proteção pra essas quinas. Opa, encostei no veneno. Droga! Eu vou tentar pelo outro lado. Pelo outro lado eu acho que fica mais interessante. Pra cá, ó, galera. A gente pula pra cá. Boa, porque eu não sou boa pro lado esquerdo. Sou boa pro lado direito. Então, eu podia ter uma dificuldade com o lado esquerdo, né? Ui, tem um cubo pulando aqui. Opa, ele caiu. Não! O cubo foi vencido pelo parkour. Meu Deus, meu Deus. Fase 21. Vamos nessa, só pra fase 21. E o quê? What? Eu fui morta! Por um broco! Que... Que tava ficando visível. Como assim, galera? Como que vocês fazem isso com a pandinha? E agora? E agora? Hum... Boa! Curti a ideia, ó. Era só pular aqui. Tomar cuidado pra mim não matar vocês com a arma. Porque é bem tenso. Às vezes a gente se mata aqui, então... Ah, eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia que ia ter um engraçadinho. Que ia tentar me matar. Sempre tem, galera. Sempre tem. Matem a pandinha. Deixa a pandinha morrer. Que tristeza! Tô matando a pandinha. Beleza. Eu passei. Pelo menos eu acho que eu passei. Vamos pegar aqui um suprimento médico. E vamos saltar novamente. Legal, cara. Você foi muito bacana, velho. Velho. Pô, velho. Tenta matar ali. Não atira nos amigos, cara. Isso é feio. Faz isso, não. Isso é feio, cara. Deixa eu levar minha arma pra garantir que eu esteja viva quando chegar no final. Meu Deus. E eu estou quase conseguindo. Vamos nessa, então. Não! Por que você fez isso, garoto? Por quê? Galera, tem umas pessoas... Que fazem coisas, assim, desnecessárias no Kogama. Sério. Eu acho que vocês... Sei lá. Não sei. Ó. Não peguei a bandeira. Bom, pessoal. Vou ficar por aqui. Vocês viram por aqui que a pandinha não vai continuar. Não dá pra ela continuar. Mas foi bem divertido. A gente conseguiu chegar... Espera. Mas foi bem divertido. A gente conseguiu chegar na fase 22. E eu me divirto bastante com vocês. Eu quero agradecer imensamente a todos vocês que têm participado dos vídeos. Os mapas ficam bem mais interessantes quando vocês participam. E por isso que eu posto na fanpage quando vocês vão... Quando eu vou gravar. Porque eu quero, sim, que vocês participem pra ficar mais bacana, mais divertido os mapas. E por hoje é só. Por hoje é só. Hoje eu tô mal com a língua novamente. Mas por hoje é só. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Muito obrigada mesmo pela atenção de todos. E o Feromonas tá tentando chamar a atenção. Feromonas é o nome do personagem que está atirando em mim desesperadamente. Mas enfim, muito obrigada mesmo a todos vocês que participaram dos vídeos. E nos vemos na próxima. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau, tchau. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto